Antes de prosseguir com esse vídeo, tem sorteio da Copa do Brasil, vocês vão acompanhar aqui a minha reação aqui do adversário do Flamengo. Você já vai saber agora o adversário do Flamengo, na verdade já tá sabendo, é revanche, mas acompanha aqui como é que foi minha reação, né? Eu só quero trazer pra você que a reunião acabou lá na Itália, o Alassie está perto do Flamengo. Se o Engel tá praticamente descartado, o Alassie tá perto demais do Flamengo, como a gente vinha trazendo, né? Flamengo, o Alassie e o Dinesse estão otimistas pra que a venda seja fechada até o final de semana. Hoje ficou tudo definido e até o final de semana devem assinar a negociação aí, a contratação do Alassie, né? Jogador aí já tem acerto com o Flamengo, como a gente tinha trazido pra vocês. Agora vamos ver aqui como foi essa definição aí de Flamengo e Atlético-Boranaense na Copa do Brasil de novo! Já temos aí uma matinha pro Corinthians, que pegou o Atlético-Boranaense, é o adversário mais fácil das quartas, né? É pra ser normalmente. O Fluminense que pega o Fortaleza, que também é das equipes todas aí, tá fazendo até um bom trabalho, mas não seria o adversário mais difícil. O São Paulo saiu na bolinha agora, vamos ver o adversário do São Paulo. América Mineira, então pegamos o Atlético-Boranaense! Pegamos o Atlético-Boranaense! Tem revanche! Tem revanche! Pois é, rapaz, a gente já sofreu, a gente já ganhou também. A gente já foi campeão contra o Atlético-Boranaense em 2013. A gente foi campeão contra o Atlético-Boranaense em 2013. Conseguimos um resultado interessante lá, um empate na Vila Capanema, depois ganhamos no Maracanã 2x0 e fomos campeões da Copa do Brasil. Mas a gente tem histórico negativo recente com o Atlético-Boranaense na Copa do Brasil, né? Tem que se ressaltar isso. Então, o Atlético-Boranaense vem crescendo, a equipe tá bem treinada, tá jogando direitinho. O Flamengo tem que abrir o olho, um jogo dificílimo, confronto rubro-negro. Arrumaram o pior confronto nesse sorteio pro Flamengo. O pior confronto possível, os dois piores possíveis seriam São Paulo, uma revanche interessante, ou o Atlético-Boranaense, que é outra revanche, que a gente também vai lembrar, ganhou deles. Quando valia título, a gente ganhou. A gente foi campeão da Supercopa do Brasil 2020, após ganhar o Brasileiro em 2019. A gente ganhou do Atlético-Boranaense, o atual campeão da Copa do Brasil na época. Então, o Flamengo enfrentando novamente o Atlético-Boranaense na Copa do Brasil, adversário definido. Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Lembrando que você tem 100% de bônus até R$ 300,00 no primeiro depósito na BR4Bet. O QR Code tá aqui e você pode aproveitar agora mesmo. Também, comunicar a você que você tem desconto na Outsider Tools pra viajar pelo Mengão aí, viajar pelo mundo, viajar pra Copa Libertadores. Final em Guayaquil já tem pacote com o terceiro avião já sendo preenchido. Você pode garantir presença em muitas viagens com desconto do Paparazzo Rubro Negro na Outsider. Também tá aí o link no comentário fixado e no chat fixado do WhatsApp da Outsider. E você também tem um desconto aí. Você síndico Rubro Negro, você que quer contratar os serviços do Grupo Sunset, você tem um desconto aí do Paparazzo Rubro Negro também. Procure a Sunset agora mesmo. Excelência em 25 anos de excelência em portaria, limpeza, segurança e vigilância. Bem, a gente chega aqui pra falar sobre as notícias do Mengão e trazer essa coletiva do Diego Ribas que anunciou o fim do seu ciclo no Flamengo. Diego Ribas anunciou o fim da sua passagem pelo Flamengo. Foram anos intensos, seis anos completados hoje. E ele anuncia que tem mais três meses pra cumprir com o Flamengo e depois vai embora. Agora, a gente acredita que ele mereça aí uma despedida bacana, legal. A Rana vai falar sobre isso, a gente vai estar acompanhando aqui alguns trechos. Mas o mais importante, vamos ouvir o Diego. É muito importante a gente ouvir o Diego. Mas ele sai com muitos títulos pelo Flamengo. Um jogador aí que conseguiu dar a volta por cima por momentos difíceis. E agora chega esse ponto de anunciar que não joga mais por time nenhum do Brasil. Sai do Flamengo, pode ser que encerre a carreira em outra equipe fora do Brasil. Pode ser que jogue fora. Pode ser que encerre a carreira mesmo no final do ano. Ele ainda não tomou essa decisão. A decisão que ele tomou é, ele só joga mais três meses no Flamengo. Tá encerrando seu ciclo no Flamengo. Merece uma despedida. E ele não joga muito justo, foi perfeito. Não joga em nenhum outro time, pela história que criou com a nação rubro-negra. Pela história que criou com a camisa rubro-negra, com o manto sagrado. Ele não joga em nenhum outro time do Brasil, apesar das procuras. Agradece e tudo mais. Vamos acompanhar aqui alguns trechos aí da coletiva do Diego Ribas. Eu já volto também para acompanhar e reagir a algumas falas importantes do Diego. O que eu queria passar para vocês é que hoje, na verdade, completa seis anos. Exatamente hoje, do anúncio oficial da minha chegada no Flamengo. De lá para cá foram seis anos. Maravilhoso. E ano passado, na minha renovação, quando nós renovamos o contrato, eu junto com a minha esposa, nós definimos ali que esse seria o meu último ano com a camisa do Flamengo, como jogador. E eu venho aqui confirmar isso para vocês, dizer que esse vai ser o meu último ano. Então, por respeito ao clube, aos torcedores, eu venho dizer dessa reta final dos três meses, encerrará a minha passagem pelo Flamengo como jogador. Decido também não atuar em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Portanto, agradeço a procura, agradeço o respeito que tem as pessoas sendo demonstradas, o presidente, treinadores, diretores, que tem, através do meu pai, que é meu empresário, demonstrado o interesse e eu agradeço. Mas a minha história no Flamengo, ela é muito rica e eu decido, saindo daqui, vou me dar mais alguns meses para decidir se eu vou me aposentar ou não, mas se for continuar jogando, será fora do país, caso o meu olho brilhe por alguma situação. A decisão é óbvia, toda a energia, tudo que eu vivi pelo Flamengo, a minha entrega. O Flamengo me completa, então é aqui que eu quero viver essa reta final. E queria comunicar, passar isso para vocês, transmitir para todos os torcedores, que eu tanto amo e respeito, para que a gente possa viver esses últimos meses. São 32 jogos, se eu não me engano, que nós temos pela frente, somando o brasileiro, a Copa do Brasil, o Libertadores. E eu quero viver como sempre vivi, intensamente, cada jogo, da melhor maneira possível. E continuar sendo feliz, que é o que eu sempre fui aqui nesse clube. É isso, perguntas abertas, à vontade. Segurou aí, ó, esses cruzes aí, que eu não tava confiado. Segurou, hein? Na sala de futebol. Eu quero o Felipe, eu quero o Felipe. O Felipe Luiz já guarda o jogo. É forte, cara. Mas no seu coração. Ei, coração é no alto. Coração é no alto. Diagão, aqui é o Hérberto Ribeiro, de Santa Isabel, de São Paulo. Que é vontade, pessoal. Você sabe de muita coisa, mas cuidado aí. Queria saber qual foi o jogo mais marcante pelo Flamengo e qual o jogo que vai deixar mais saudade pra você. Só um minutinho agora. Essa aí você tirou. Bom, na verdade, veio umas peças interessantes aí. Felipe Luiz, Diego Alves, Gabi, Ribeiro, Rodrigão. Na verdade, representa um grupo, né? E dá sentido tudo que eu fiz e faço até hoje. Passa muito pelo relacionamento que nós temos e o respeito que nós temos um pelo outro, a admiração. E isso é realmente sensacional. O que eu levo e levarei daqui são os relacionamentos que eu construí. Os títulos, sim, maravilhosos e quero mais. Mas o relacionamento é o que mais fica. E levarei pra minha vida toda. Cara, baixou a linha. O jogo mais importante pra mim foi contra Curitiba em Brasília. Agora, há dois dias atrás, 2x0. Porque, assim, é lógico que teve outro que eu vou citar, mas a trajetória toda, tudo que vem, eu tô com 37 anos nesse momento, 6 anos de Flamengo. E os desafios que a gente vive aqui, vocês sabem muito bem. E tá ali dentro de campo, jogar, continuar sendo importante, marcar um gol. Enfim, estádio todo ovacionando. 6 anos depois, 6 anos antes, eu fazia naquele estádio a minha estreia, fazia um gol. E agora volto lá, tantos anos depois, marco um gol. Continuamos escrevendo uma história bonita. Então, esse jogo pra mim, e vendo a alegria de vocês, meus companheiros, as pessoas que me amam, compartilhando, né? A gente continua compartilhando momentos especiais. E isso é maravilhoso. Depois desse, a final da Libertadores de 2019, que aquela foi muito especial também, por tudo que aconteceu. E foi maravilhoso. E dizer mais uma vez aqui que eu amo vocês, cara. Vocês dão sentido a tudo que eu faço aqui, como eu falei. E vocês só têm que me respeitar, mas vocês são muito folgados, é muito apelido, muito ataque, isso aí não vai dar certo não. Mas nós vamos em frente, temos muita coisa boa pela frente. Tá no minha gredinha, não sei o que, eu fiz o gol, vou abraçar. E vou amar eles, e vou continuar fazendo isso. Tô decidindo, independente. Mas, pô, se puder aplaudir, gritar meu nome, pô, vai ser legal pra caramba também. Eu vou adorar, não vou mentir, eu vou adorar isso aí. E meus companheiros também, nós vamos adorar. Porque nós estamos dentro de campo, os nossos amigos estão sendo vaiados. Tá vaiando também, eu tô sentindo também, tá vaiando o clube. Pô, Diego, mas o futebol, eu não sou, eu tô no futebol profissional há 21 anos, joguei em 5 países diferentes, agora tô aqui no Brasil. Eu entendo que a Havaia também faz parte do nosso esporte. Paga ingresso, vai no estádio, é uma forma de demonstrar. Mas a Havaia, constante, inexplicável, pra quê, sabe? Nós estamos vivendo um momento de muita história, o Gabi citou esse dia. Ele falou da questão do Arão, né, que saiu do Flamengo, depois de 10 títulos e anos de história, 300 e poucos jogos com a camisa do Flamengo, 300 e tantos jogos com a camisa do Flamengo. Aí falou do Vitinho, que tem muitos jogos também, que entrou e foi vaiado, xingado. E que o Arão foi vaiado, o Flamengo ganhando de 4 a 0, que isso incomodou demais, não só ele, como o grupo todo. Mas eu até queria dizer o seguinte, aqui, por exemplo, a gente falou muito bem do Arão, nessa saída dele, eu defendi, inclusive, que ele fez história no Flamengo. Eu acho que a maioria, a maioria absoluta, é muito agradecida, Diego, ao que o Arão fez, ao que você fez, ao que muitos fizeram no Flamengo. É óbvio que no estádio de futebol não há controle sobre essa questão de vaia e tudo mais. Vou continuar ouvindo aqui. O Gabi citou esse vestiário, pô, vamos desfrutar, vamos aproveitar esse momento, daqui a pouco parou, pô, jogadores estão parando, estão se aposentando, estão mudando. Vamos viver essa história e, para isso, tem que viver, tem que ter esse olhar, não é? Pô, está chegando o Vidal, o Arão não presta, vai embora, só me dá. Não, tomara que o Vidal, ele tenha, também faça 300 jogos dele, que ele ganha 10 títulos, só que quando ele entrar no Maracanã, que ele seja aplaudido. Depois vai chegar um outro para substituir ele, e segue a história dele. Então, essa é a minha visão, eu acho que é assim que nós temos que pensar. Talvez eu não vou colher os frutos de tudo isso, mas que a próxima geração colhe, o João Gomes, quando ele sair daqui, depois de muitos jogos, de muitos títulos, vai chegar um para substituir ele. E que ele sai aplaudido, sabe? Não expulso. Nossa, olha aí. Ele deixando claro que o Arão saiu expulso, né? A sensação dele, a mágoa dele, com a forma que a torcida vaiou o Arão nos últimos jogos aí, o Arão acabou saindo expulso, não indo entender dele, do Flamengo. E que ele também está sofrendo isso, como uma sensação como se estivesse sendo expulso do clube, pelas vaias que ele recebeu e fez o gol depois, pelos momentos, pela forma que muitos o tratam nas redes, os comentários e tudo mais. Então, ele deixando claro que tem uma mágoa com relação a isso, né? E falando que, espera que um dia, quando o João Gomes for sair, daqui a muitos jogos, né? Quando ele for sair, títulos, ele não sofra isso. Que o Vidal não sofra isso, seja aplaudido. E reclamando de, ah, é legal bater palma para o Vidal, mas vamos valorizar quem estava saindo também, né? Ele magoado com essa saída do Willian Arão. A pergunta agora, com relação à questão de ser treinador ou não. Diego, parabéns pela trajetória aqui. Camilo, estou diante ou estamos diante de um futuro treinador de futebol? O que virá depois, quando você decidir, enfim, se aposentar? Bom, ser treinador hoje, para mim, é uma possibilidade, não é uma certeza. A certeza que eu tenho é que, depois que eu me aposentar, eu quero ver o futebol de fora. Eu, obviamente, o futebol faz parte da minha vida, eu sou um privilegiado, sou muito grato. Mas eu tenho outros projetos também, né? Como vocês têm acompanhado nas minhas redes sociais, a minha ideia é compartilhar a minha história para, de alguma forma, impactar. E isso dá sentido ao que eu vivi, as experiências que eu vivi, os erros que eu cometi, como eu superei, como eu segui em frente. E, para mim, transmitir isso para as pessoas, para que, de alguma forma, contribua na carreira delas, no objetivo que ela tem pela frente. É um propósito de vida que eu tenho. Então, eu vou fazer isso, estou fazendo isso através do meu livro, através da palestra. Farei também algo relacionado à inteligência emocional para atleta e jogador de futebol. Então, estou muito animado com esse projeto. Quero dominar o meu calendário. Isso é algo que eu preciso, quando eu parar, eu vou fazer o meu calendário. E, para isso, eu preciso, obviamente, ter esse controle e escolher algo que, nesse primeiro momento, não está ligado ao futebol, diretamente, apesar de eu ser apaixonado pelo futebol. Se eu, lá de fora, depois de um, dois, três anos, eu ver que eu não consigo viver sem mesmo, eu tenho que estar dentro daquele caldeirão, eu voltaria. E a primeira opção que eu vejo hoje é como treinador. Primeira opção treinador. Eu tenho muito o que aprender e aprender muito com o Filipe Ruiz, que me ajuda, e outros jogadores também. E eu tenho que estudar muito e me preparar e voltar. Mas os planos da minha cabeça são bem claros em relação a isso. Não quer dizer que são fáceis. É uma vida dedicada a esse esporte, a esse clube. Hoje nós estamos aqui para falar do Flamengo, em específico. Mas os meus planos são esses que eu tenho na minha cabeça. Minha família, cada vez mais, sente falta da minha presença. Diego, boa tarde. Rana Tenda, do canal Paparazzo Rupro Negro. Você falou agora a respeito da saída do Arão, que não merecia ter saído do Baiado. A gente viu recentemente a saída do Fred, do Fluminense, que foi elogiada por muitos jogadores aqui do Elenco, como para o Negro. Como você imagina a sua despedida depois de duas décadas no futebol? E depois disso, você já falou em ser treinador. Mas e dirigente? Você teria estômago? Bom, se eu puder escolher minha despedida, quem não gosta de se aplaudir, de ser ovacionado. Mas, independente de qualquer coisa, o meu respeito e o amor pelo clube, ele está intacto. E eu tenho certeza que todos os detalhes serão preparados e cumpridos e feitos. E eu vou viver cada um deles. A situação do Arão aconteceu. Aquilo não representa os 40 milhões de torcedores. Mas, uma parte teve essa atitude. E, mais uma vez, não estou aqui para julgar, mas para fazer as pessoas refletirem se é isso que nós queremos. Para o nosso futuro, para o nosso clube. Em relação ao treinador, como eu falei, é uma possibilidade, não é uma certeza. Eu gosto de posto onde eu posso tomar decisões. E eu vejo que o treinador, ele tem essa autonomia. Ele toma decisões e isso, para mim, é importante na minha vida. E por isso que eu vejo, além da parte de gestão, relacionamento, que existe também. Mas é uma possibilidade. Então, hoje, está em segundo plano, realmente. O que está em primeiro plano é esses projetos que eu citei. Há pouco. E, depois disso, vou refletir em relação ao futuro. Seria treinador, dirigente. Não tenho essa ideia no momento. Mas, mais uma vez, eu acho que as ideias estão claras na minha cabeça. E acredito que o tempo, quando eu olhar de fora o futebol, é que eu vou ter essa certeza. Perfeito. Boa pergunta, Rana. Pergunta do Custódio agora. Meu amigo Custódio. Tem essa polêmica que você teve da questão da camisa 10. O pessoal pede para o Arrascaeta, então. A 10 do Pets se aposentou. A 10 do Diego Ribas é uma 10 de líder, de uma pessoa do bem e de um futebol de grupo. Em 2019, você fez um esforço tremendo para poder estar naquela final. Foi peça importantíssima, desde o momento que você entra em campo. E participa diretamente dos dois gols. Na verdade, o meu não é uma pergunta. O meu é um elogio. Mas está ótimo. Te desejar toda a sorte do mundo e te dar os parabéns e muito obrigado. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. É realmente um breve comentário em relação a isso. A camisa 10, ela inspira. Graças a jogadores como o Zico, você citou. Eu sou um privilegiado na minha carreira. Eu vesti a camisa 10 do Pelé, no Santos. Não foi só do Pelé, mas é igual eu falei para o Zico uma vez. Pô, mas não é só minha. Teve outros craques que usaram essa camisa. Pô, teve. Mas ele ficou marcado de uma forma muito especial aqui no clube. Merece sempre essa reverência. Merece os aplausos. Eu ser ovacionado sempre que estiver ali. E eu tive o privilégio de usar a camisa 10 do Santos. Ser campeão brasileiro lá, duas vezes. É uma história bonita. 10 da camisa da Seleção Brasileira. Campeão da Copa América. E a 10 da camisa, a 10 do Flamengo. Então, assim, realmente é um prazer muito grande, enorme. E depois o que vai ser falado, da forma como vai ser escrita essa história, com o número da camisa. É uma outra situação. Mas cada vez que eu vejo a camisa 10, cada vez que eu vejo a camisa do Flamengo, eu tenho um orgulho muito grande, um respeito muito grande. E a minha ideia é que aquela camisa do próximo que vesti, é que eu peguei ela numa situação e estou entregando ela numa situação melhor. Passando o bastão. Os antecessores quiseram fazer, acredito, eu fiz. E que o próximo continue nessa caminhada, que ela continue sendo usada, continue inspirando jogadores, pessoas, e cada vez mais importante, com cada vez mais títulos, com cada vez mais representatividade. É isso que tem que ser feito. Muito bom. Então é isso, galera. Já sabemos o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, nas quartas de final. Já temos agora adversários definidos nas quartas da Copa do Brasil, quartas da Libertadores. Estamos aí lutando para chegar no G4 também, no Brasileirão. O Flamengo aí num momento importante. Tivemos aí o Diego Ribas anunciando a sua saída do Flamengo após esses últimos 30 e poucos jogos, três meses finais. Então eu venho aqui pedir para você utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto. E você tem 5% de desconto também na loja de Orlando, aqui na Flórida, em Orlando, na loja do Flamengo. Você que vem passar férias aqui, tem a loja ali no shopping, no mallzinho do Bebê Américas. Você tem 5% chegando lá e falando que veio indicado pelo paparazzo rubronego. Tá certo? Aproveite e também eu peço a você que siga, compartilhe em todas as plataformas, comente nos nossos vídeos. Você que está no YouTube, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubronegas. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera! Tchau, tchau!